Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, mais um vídeo de estrangeiras Olha que bonitinho tá o vídeo de moedas estrangeiras Bora assistir vídeo de moedas estrangeiras também, gente E vamos que vamos então, hoje nada mais, nada menos que Grécia Isso aí pessoal, Grécia então, vamos escrever Grécia, vamos rapidão aqui pro vídeo não demorar Grécia, Grécia é um país do sudeste da Europa, com milhares de ida espalhadas pelos mares Egeo e Jônico Então vamos que vamos dar uma olhadinha rapidinho, olha aí gente Então Grécia é antiga né gente, bom, vocês sabem disso E hoje então vamos falar de uma moedinha da Grécia Interessante, interessante, não vamos fazer o bichinho lá, o mapinha Quem gosta do bichinho do mapinha, deixa nos comentários aí, volta mapinha que a gente vai fazer alguma coisa Quem sabe Hoje essa linda moedinha aqui gente Moeda com furo, moeda furou gente Essa moeda, olha que linda essa daqui, pena que não é sobre essa daqui Essa daqui eu gostaria de ter na coleção gente Eu gosto de moedas diferentes, assim, essa aqui com a corujinha é linda Pena que não é sobre essa daqui, mas é sobre essa da uva Vamos abrindo o cunha aqui ó Essa daqui então gente ó E tem uma uva aqui, eu acho que é uva pelo menos né gente Uma pecinha de alumínio então, de circulação normal Hoje ano 1966, beleza? Então quanto vale? Pesa 1 grama apenas, tá pessoal? O alumínio não pesa muito, mas ela é grandinha Tem 22 milímetros de diâmetro Espessura 1.28 Então olha que coisa lindinha Quem quer ter uma na coleção consegue facilmente Porque o preço dela é bom No coin marca R$ 4,39 Porém aqui no Brasil é mais complicadinho de achar né gente Então eu vi preço de 7, entre 7 e 15 reais por aí Um preço médio de 10, 12 reais por essa pecinha aqui, beleza? Então por hoje era só, um grande abraço E até a próxima